Ansiedade é a palavra que melhor define essas meninas, que estão prestes a fazer Pernambuco voltar ao cenário do vôlei feminino nacional. Nós estamos muito ansiosos, eu jogo desde os 11 anos aqui em Pernambuco e eu nunca tive a oportunidade nem de ver atletas jogando em cenário brasileiro e muito menos de estar jogando. Pois é, mas chegou a hora. O time do Náutico Uninassal vai jogar a Superliga C. Que é a terceira divisão da tradicional Superliga Feminina de vôlei. Antigamente a Superliga C tinha o nome de Liga Nacional, que era uma fase classificatória para a Superliga A. Sendo que a CBV, no ano passado, ou retrasado, criou a Superliga B. E surgiu uma dúvida como iremos classificar as equipes para jogar a Superliga B. Então, da Superliga B surgiu a C. Pernambuco volta a jogar uma Superliga Feminina de vôlei depois de 10 anos. Lá em 2008, foi o esporte que jogou a primeira divisão. Em 2018, troca a camisa, é a vez do Náutico representar o estádio. O Náutico tinha o interesse em participar dessa Superliga C e veio fazer uma parceria conosco aqui da Uninassal. Em busca de uma equipe. A nossa equipe é uma equipe universitária. Não são atletas profissionais, são estudantes que jogam vôleibol a nível universitário. A gente está indo representar o estado nessa Superliga C, que é a primeira da história. Agora, jogar assim a nível nacional não é novidade para todo mundo aqui não, viu? A libero Andréia Pretinha e o técnico Adalberto Nóbrega estavam no esporte, na Superliga A de 2008. Só que naquele ano, o esporte não foi bem. No campeonato de 12 equipes, o Leo terminou em 11º na classificação geral. Dez anos atrás, bem mais jovem, ganhando experiência no cenário nacional de alto nível. Apesar de na época já ser técnico de seleções pernambucanas, mas nunca tinha disputado uma Superliga nível A. A disposição é a mesma, a vontade é a mesma, a força de... o grupo está unido também do mesmo jeito. Então, vamos embora, né? Agora é vestido a camisa do Náutico. Na primeira Superliga C da história, serão quatro grupos com três títulos. O primeiro colocado de cada chave já se classifica direto para a segunda divisão do ano que vem. Serão três séries, Londrina e Ponta Grossa, que ficam no Paraná, e Recife. O melhor dessa história toda é que os jogos do Náutico serão todos por aqui. Duas chaves da Superliga C, todos os jogos serão realizados aqui no ginásio da Unasal. Então, a gente vai encontrar aqui o Flamengo do Rio de Janeiro, o time de Franca, de São Paulo, grandes equipes do cenário nacional que estarão aqui disputando essa vaga para a Superliga B. O campeonato começou ontem, mas a estreia do Náutico será hoje, às 7 da noite, contra o K2 de Goiânia. É o primeiro passo de quem sonha em chegar um dia na Superliga A. Na quadra, a camisa do Náutico. Mas nas arquibancadas, a torcida tem que ir além do vermelho e branco. Na verdade, é a torcida para Pernambuco, porque é o único time de Pernambuco. Acho que não tem time, não tem clube. Acho que todo mundo tem que vir torcer mesmo, porque é uma oportunidade única para a gente e para o Estado e para as pessoas que gostam de vôleibol. Obrigado. Obrigado.